Moça O meu coração Pronto pra te entregar Moça Moça, eu te prometo Me viro do avesso Só pra te abraçar Moça Sei que já não és pura Teu passado é tão forte Pode até machucar Moça Dobre as mangas do tempo Jogue teu sentimento Todo em minhas mãos Eu quero me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor De amor me perder Quero Eu quero Eu quero Eu quero Morrer de amor De amor me perder Moça Moça Quero Jogue teu sentimento Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Quero Me embolar Me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo Eu quero 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 Feito gente na prisão. É um jeito de querer É pecado sem perdão É espinho que só dói Quando põe o pé no chão. É o galho que se dobra Sob o corte do facão. É o mar que sai dos olhos Pra banhar a solidão. Chora coração Chora coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão. Chora coração Chora coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão. Chora coração Chora coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão. Chora coração Chora coração Chora coração Chora coração Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carmim Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz Você é luz Você é luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu iaiá, meu ioiô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Tchau 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 Me suja de carmão, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é rai, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu iô iô Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Deus te proteja pela onda de alegria Que me invade todo dia quando encontro com você Deus te proteja pelo beijo de pecado Tão gostoso e tão levado, tão molhado de prazer E toda vez que você cruza meu caminho Eu esqueço que sozinho eu nasci e vou morrer No teu olhar eu vejo um mundo tão bonito Tenho fé e acredito e deixo o amor acontecer Vem me seduzir, me confundir, me agradar Você é louco, eu sou mais louco que você Vem brincar com o fogo, me queimar E se queimar, queimando junto A gente pode se acender Eu não vou deixar de amar por medo de sofrer Se você quer me dar, eu quero receber Fim proibido de uma sacra especial Que me embriaga, me alucine, não faz mal Deus te proteja pela falta de respeito Do meu corpo no teu leito Quando a gente faz amor Deus te proteja por meu jeito atrevido Que provoca teu gemido mais de gosto que de dor O teu vestido esconde a parte mais formosa Pensa Deus, fêmea gostosa Que o amor guardou pra mim Repete e fala Essas loucuras sem sentido Bem baixinho em meu ouvido Me dá mais que eu quero sim Você é louco, eu sou mais louco que você Queimando junto A gente pode se acender Se você quer me dar, eu quero receber Fim proibido de uma sacra especial Que me embriaga, me alucine, não faz mal Você é louco, eu sou mais louco que você Queimando junto A gente pode se acender Vale até levar o amor na brincadeira E falar todas as besteiras Pra prender meu coração Vale até usar seus artifícios Pra aumentar o seu feitiço E seu poder De sedução Vale revissar meu bolso Sozinha escondidas E cheirar na minha roupa Perguntar pra onde eu vou Só o que não tá valendo a pena É você fazer a cena De duradar do meu amor Você é minha menina Mas no fundo Eu sei que a minha metade Vive dentro de você Vale fazer a cara feia Vale fazer a cara feia Vez em quando Quando te deixo esperando Pra sair ou pro jantar Vale tudo que você me apronta Quando gasta a lei da conta E meio tonta vem contar Tá valendo até aqueles dias Em que você fica fria E despreza o meu calor Só o que não tá valendo a pena É você fazer a cena E te duvidar do meu amor Você é minha menina E assim deve ver pros seus desejos Nada me fascina mais que os seus beijos Eu só penso em você Posso até flertar Posso até flertar alguém por vaidade Abusar um pouco da liberdade Mas no fundo eu sei que a minha metade Vive dentro de você Você é minha menina Dos olhos Me assina é viver pros seus desejos Nada me fascina mais que os seus beijos Eu só penso em você